Alô meu parceiro Tito de um garçõe, chamando o piseiro do Rafinha Bota nós pra tocar no paredão aí papai Não dá pra descrever, só vendo pra acreditar Quando o forró começa, o povo começa a dançar Bota pressão no sonho, começa o desmanteiro Hoje é cheguei bom e vou voltar pra casa pego Não dá pra descrever, só vendo pra acreditar Quando o forró começa, o povo começa a dançar Bota pressão no sonho, começa o desmanteiro Hoje é cheguei bom e vou voltar pra casa pego Ô negócio bom, e a galera gosta Desmanteiro grande, é festa na roça Ô negócio bom, e a galera gosta Desmanteiro bom, é festa na roça Esse é o negócio bom, e a galera gosta Desmanteiro grande, é festa na roça Ô negócio bom, e a galera gosta Chama no piseiro do Rafinha Uh! Ah, mas é coisa, se tem que seu filme grava, quer sucesso papai Não dá pra descrever, só vendo pra acreditar Quando o forró começa, o povo começa a dançar Bota pressão no sonho, começa o desmanteiro Hoje é cheguei bom e vou voltar pra casa pego Não dá pra descrever, só vendo pra acreditar Quando o forró começa, o povo começa a dançar Bota pressão no sonho, começa o desmanteiro Hoje é cheguei bom e vou voltar pra casa pego Ô negócio bom, e a galera gosta Desmanteiro grande, é festa na roça Desmanteiro grande, é festa na roça Eu disse, ô negócio bom, e a galera gosta Desmanteiro grande, é festa na roça 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 Obrigado.